Meu nome é André Lima, eu sou coordenador do projeto Radar Clima e Sustentabilidade do IDS e venho aqui conversar com você hoje, nesse nosso boletim, a respeito de um anúncio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, dizendo que o Brasil agora assumiu uma meta ousada de redução em 50% dos desmatamentos na Amazônia até 2023, e aí os desinformados vão dizer, nossa, que meta ousada, o presidente agora veio para dizer o que precisa ser feito, mas na verdade, primeiro, o presidente da República está dizendo que não tem devastação na selva amazônica, como ele chama, então o próprio vice-presidente Mourão já está desdizendo, desautorizando o presidente da República, porque de fato existe, tanto que ele está chutando uma meta de redução dos desmatamentos lá para frente. Ao fazer isso, ele está reconhecendo, na verdade, está confessando publicamente, perante autoridades de nove países, de que ele não vai cumprir a meta estabelecida na lei de clima, que é a lei 12.187 de 2009, estabelece uma meta até 2020. Não, mas é uma meta voluntária, porque a lei fala em compromisso nacional voluntário, no artigo 12 da lei referida, 12.187, mas precisamos examinar o que significa essa meta voluntária. Esse compromisso nacional voluntário, fundado num acordo internacional assinado, ratificado, sancionado pelo governo brasileiro, que é o acordo de clima, a convenção de clima. Acordo de Paris, também sancionado, ratificado e em vigor, assinado pelo Brasil. Uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, que é a lei 12.187, que estabelece uma meta. Um decreto federal regulamentando-a, dizendo que até 2020 o Brasil vai reduzir o desmatamento para a casa dos 4 mil quilômetros quadrados em 2020. Tudo isso, mais uma lei que estabelece a obrigatoriedade de um plano de prevenção e combate ao desmatamento, e o Brasil o tinha até pelo menos no ano passado. Ou seja, tudo isso, para alguém interpretar que meta voluntária eu posso simplesmente desconsiderar, e não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, não é por aí. Caso ele não atinja, demonstrando usar de todos os meios disponíveis para tanto, obviamente não há uma sanção sobre o governo, mas é preciso usar de todos os recursos disponíveis. E este governo, ao contrário, vem demonstrando desde o dia 1º de janeiro de 2019, que não está fazendo sequer o mínimo para alcançar a meta, ao contrário, vem atuando contra o atingimento dessa meta, e aí as razões são várias. Eu vou citar algumas. A eliminação do Departamento de Combate ao Desmatamento da Amazônia, porque quem quer alcançar um fim tem que ter alguém que coordene essas ações, e alguém que tenha capacidade de condução disso. Eliminou a Secretaria de Mudança do Clima. extinguiu a comissão que coordenava o Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que alcançou a redução de 80% dos desmatamentos até 2015. Vem cortando anualmente o orçamento disponível para as ações de fiscalização do IBAMA, do ICMBio, deslegitima o órgão responsável oficialmente para fazer o monitoramento das taxas de desmatamento da Amazônia, anunciando que vai comprar satélites ou imagens privadas para fazer esse monitoramento. O IDS, o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, através do nosso vice-presidente, João Paulo Capobianco, demonstrou numa audiência pública que ocorreu em setembro no Supremo Tribunal Federal, na ADPF, numa ação que questiona a omissão do governo em relação às políticas ambientais e climáticas e aos investimentos do Fundo Clima, demonstrou cabalmente, com base em metodologia científica e dados oficiais, que o governo não vem fazendo o mínimo, pelo contrário, reduzindo os investimentos em ações de controle e desmatamento nos municípios críticos de aumento da taxa de desmatamento indicados pelo próprio governo. Esse é o crescimento da evolução dos alertas do sistema de detecção de desmatamento em tempo real na Amazônia. Cresceram seguidamente e cresceram de forma muito grande entre 2019 e 2020, sem que uma ação ordenada e concentrada fosse implementada. Observe, nós tivemos um salto entre 2018 e 2019. Muito bem, esses dados revelam que, se nós tivéssemos, repito, se o governo federal tivesse mantido a política, não era necessária uma revisão da política pública, não era necessária uma mudança de ação, era apenas a necessidade de manter um processo em curso para o qual havia técnicos habilitados, conhecimento acumulado, estratégia definida, legislação aprovada e que vinha dando resultados nos anos anteriores. E aqui nós vemos o porquê disso. Observe a questão dos números de altos de inflação por dano à flora. Se nós pegarmos a média dos últimos 10 anos, de 2009 a 2018, nós tivemos algumas variações, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, mas a média foi de perto de 5 mil autuações, 4.904 autuações anuais. Em 2019, nós tivemos 2.784 autuações. Ou seja, na Amazônia como um todo, nós reduzimos em 43,1% as autuações e nos municípios prioritários, em que não poderia haver redução, ao contrário, deveria ter havido uma concentração, nós reduzimos em 34,1% as autuações. E até o momento, senhoras e senhores, os dados disponíveis de 18 de novembro de 2020, portanto muito atuais, indicam que há apenas 1.497 autos de inflação por danos à flora na Amazônia. Ou seja, o número de 2020 será menor ainda que o número de 2019. Nós vamos ver, e aí é neste, o dado fundamental dos embargos, porque uma vez que haja autuação, é necessário realizar o embargo. Uma área embargada deixa de ser passivo de uso econômico. Verifiquem aí. A média, 2009, 2018, 1958, 2019, 1641, redução de 16,1% na Amazônia ilegal, e pior, redução ainda maior nos municípios prioritários, 27,2%. E as informações disponíveis até o momento é de que apenas 440 embargos teriam sido realizados por danos à flora até agora. Senhor ministro, eu encerro aqui reafirmando que o que ocorre na Amazônia, o que ocorreu na Amazônia e que está ocorrendo na Amazônia, é uma ação deliberada de desmontagem do sistema público de controle do desmatamento e de fomento à ação predatória e destruidora da maior floresta tropical do planeta. E espera-se que, portanto, com isso, haja tanto uma responsabilização judicial, jurídica, quanto uma responsabilização política. O presidente Maia, além de criticar o ministro de meio ambiente, dizendo que ele está desmontando ou que está criando quizumba dentro do próprio governo, como recentemente ele falou, que o ministro de meio ambiente está destruindo o seu governo, por que ele não analisa todas as denúncias de irresponsabilidade, de crime de irresponsabilidade socioambiental do ministro de meio ambiente. Então, espera-se que tanto o parlamento deixe de discurso e passe a, de fato, cumprir com o seu compromisso constitucional de fiscalizar o executivo, como que espera-se também que o judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, julgue algumas das ações que estão lá a respeito das omissões deste governo para que ele, de fato, seja responsabilizado pelo que está acontecendo. Os fatos e os dados demonstram. Vivemos um caos socioambiental no Brasil. Legenda Adriana Zanotto